Trio das Aparelhagens Mais uma vez Só me promete que não vai mais fazer Dar meu amor pra outra mulher Eu sei que dessa vez pode ser diferente Se você não me trair Só me abraça e me ama durante a madrugada Só nós dois na minha cama Vou esquecer o que passou e vamos seguir em frente Nossa história não acaba Só me abraça e me ama durante a madrugada Só nós dois na minha cama Vou esquecer o que passou e vamos seguir em frente Nossa história não acaba aqui Trio das Aparelhagens Ela me promete que não vai mais fazer Dar meu amor pra outra mulher Eu sei que dessa vez pode ser diferente Se você não me trair Só me abraça e me ama durante a madrugada Só nós dois na minha cama Só nós dois na minha cama Se você não me ama durante a madrugada Se você não me ama durante a madrugada Nossa história não acaba aqui Eu sei que dessa vez Eu sei que essa vez eu não me ama durante a madrugada Eu sei que dessa vez